Fala, player! Beleza, Will? Aqui você está no canal City Games e hoje a gente vem com o segundo episódio da série gameplay de Call of Duty Black Ops Cold War, beleza? Lembrando, player, que no último episódio teve um probleminha um pouco chato porque estava com um problema ali na sincronização dos controles a partir dessa missão, exatamente essa missão que a gente vai agora, estava com um probleminha, então a ideia aqui é ver se está funcionando, porque teve uma atualização ali do Playstation 4. Tractored Jaw? Aquela com certeza não foi bem. Saímos de Camp Haskins. É, eu nunca vou esquecer aquela merda. Ótimo, queremos essas meninas. Nenhum detalhe é pequeno demais. Um rosto, um nome, qualquer coisa que leve a Perseus. Isso aí está parecendo uma agulha no parede, num campo de parede. Talvez essa agulha está em algum lugar. Lembra, a gente tem trabalho a fazer. Legal. Então, player, estou jogando no Playstation 4 Pro, tá? Essa versão. A tendência é que eu também jogue esse jogo no Playstation 5, que deve chegar essa semana. Daí eu vou fazer um review no Playstation 5, porque tem algumas features diferentes no DualSense, tá? E outro ponto que eu ia comentar, que eu esqueci, mas beleza. Ah, lembrei. A campanha toda que eu vou fazer vai ser só com Headshot, tá? Eu vou tentar matar o máximo de inimigos com Headshot, beleza? Sempre que possível. Olha isso. Ele não renderiza, meu. Está muito estranho esse jogo no PS5. Oh, era nessa parte aqui que ele estava dando uma zoada. Você tem certeza? Não é como se as ruas estivessem vazias. Opa. Dá para entrar aqui? Opa. Dá para entrar sim, cara. Deixa eu camperar aqui um pouco. Quem está atirando em mim? Quem está atirando em mim? Cara, cadê? Beleza. Nossa, cara. Os Estados Unidos tomou um pau aqui. Nossa senhora, velho. A galera está... Caramba, tem algum lugar aqui que eu não estou conseguindo... Opa. Segura aí, segura aí, segura aí. Está no casca grossa, tá, player? A dificuldade... Opa. Opa. Calma aí, querido. Olha isso, velho. O cara está com uma... Até a música... Opa, consegui dar o Headshot. Promessa é dívida. Cara, tem um cara lá em cima. Já foi? Onde a gente tem que ir? Onde a gente tem que ir? Para cá não é. Headshot. Ok, vamos entrar. Vamos ver o que tem aqui. Só o estalinho do tiro no coco. Vai, Bele. Estou bem atrás de você. Caramba, estou com pouca munição. Estranho, velho. Caramba. Cadê o maluco? Pouco. Pouco. Beleza. Pouco. Quebrou a costela. Quebrou a espinha, na realidade. A coluna. Me dá cobertura aí, querido. Aí também não dá, né? Beleza. Caraca, velho. Não vi o cara. Está meio estranho essa tela, né? Mete o pé. Mete o pé. O seu view é com você, Bel. Abre a porta. Vai lá. Adler. Está confirmado. Pulsos na área. Certeza? Bom, estou olhando para dois corpos que com certeza não são de vietnamitas. Bel, pegue esse registro. Vamos ver com quem estavam falando. Vamos ver. Vou pegar a capivara aqui. Missão cumprida. Estamos com a inteligência. Vamos sair daqui. Muito bom. Segura essa inteligência. A gente está chegando. Meu, as músicas muito filme do Rambo, né? Tudo bem. Vamos botar a armada e pegar esse recurso de merda. Onde que é o... Ah, velho. Como assim, velho? O cara parece do nada. Vamos lá. Nossa senhora, velho. Major 91. Aqui é Ripcord. Ainda sob fogo pesado. VCs estão invadindo o perímetro. Qual é o seu status? A gente está chegando, Ripcord. Preparar recurso para transferência. Entendido, 91. O cara arregaçou todo mundo. Segura o máximo possível. Ripcord, desligo. Bora. Agora. Agora a gente vai controlar o... Tem vários VCs pelas montanhas. Sem civis aqui. Pum. Para. Pera, 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 pera aí. Tá. Opa. Cara, que arregaço, né, velho? Puta covardia. Os caras eram quase primatas, velho. E a gente arregaçando tudo aqui. Olha isso. Opa. Olha isso, é Rambo total, velho. Jogo do Rambo, isso aqui. Cara, o Rambo 2, cara. Tem uma cena que é muito parecida com isso. Ele pega o helicóptero e vai arregaçando tudo. Vai arregaçando todo mundo. Vai arregaçando tudo. O que é? Os caras não tem nada, velho. A gente tem um tiro. Eles não existem. O que é isso? Os 못s tem passo por tudo. Eles não têm. 完璧. A gente tem um tiro de tiro. ambos os caras fizeram igual e isso dá para perceber né galera que eu sou meu velhinho né cara legal mas eu tô achando bem capados gráficos em um barquinho velho contra o helicóptero você tá brincando os rpgs do russos dos russos né por se aliar a galera errada também o cara tá com uma metralhadora velho olha isso velho é só arroz voando e ele não vai subir Cuidado com as cavernas tem inimigos lá Abre fogo Nossa velho Nossa velho parecendo um rato Cara é um massacre Dá para ir por dois caminhos aqui Meu avião tá pro lado de Bagdad já Tudo que se mexer agora eu vou atirar Olha isso ó Olha isso ó É tipo uns Umas figuras geométricas olha isso ó Olha que estranho Virar um negócio geométrico Um lago no chão sei lá Um lago no chão sei lá Um lago no chão sei lá Estranho velho Os caras Podiam ter que ir com uma parechada nisso aqui né velho Continua assim O cara não viu Cadê o cara a gente Cara, não vi, não entendi quem tinha que atirar Estranho Não entendi mesmo Ah tá ali ó Cadê os outros? Cara, não estou enxergando de onde a galera está atirando em mim Cara, não estou identificando de onde a galera está atirando em mim velho Não dá para levar muito mais dano Cara, não sei qual que é a galera velho Nossa velho, você está brincando que é um negócio desse tamanho Ah velho Você está brincando Cara, eu juro para você galera que eu não estou enxergando Caraca velho Caraca velho Cara, mas o alvo é muito pequeno cara Não dá para enxergar Parece de brinquedo Caraca velho 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 Caraca velho, o que é isso? Proteja o recurso O recurso é uma peça de uma bomba no nuclear, pra você ter uma ideia Volte para acampamento Rankings Nossa Nossa velho Nossa Caraca Nossa, proteja o recurso Nossa Nossa, me escapou até um fio ali do negócio Não De ponta cabeça, hein Ainda bem que está funcionando Galera, aqui não dá pra mirar só na cabeça, né Então eu vou ter que Eu vou tentar Nossa Pega uma arma e mantém eles longe Nossa Parece difícil aqui, só na cabecinha Vai, cara Vai, cara Oh Putz, essa arma LMG, cara Tá mirando a cabeça, ela é mais pesadona Mas vamos lá, né Promessa é dívida E vamos Sai da frente, querido E a mira dela é horrível ainda por cima Cara, vou ter que diminuir aqui, peraí Olha isso Eu quero a gente Nossa Calma, querido Calma, 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 calma Calma, calma, calma Cadê o maluco? Cadê o maluco? Caraca A galera está vindo tudo quanto é lugar Ainda com a gente? Sim, cara Sim, cara Ainda estou Ainda estou Nossa O que é isso? O maluco Assim que ele vai ficar com a cara rasgada, eu acho Não é? Não, ainda não Você acha que podemos chamar isso de sucesso, Sintos? Pelo menos a bomba não explodiu Mais importante Temos informações sobre o Perchers Mais importante Quatro horas depois Sim Como foi esse exercício de memória? Se a gente ouviu isso do Adler Está funcionando Bel lembrou da inteligência criptografada no Vietnã E já quase decodificou ela Alguma coisa útil ali? Só os nomes Possíveis pistas A Parque está tentando descobrir o que é A gente não tem muito tempo A equipe já sabe sobre O acidente em Berlim Não Mas se está conectado a um desses nomes que Bel achou Eles vão descobrir em breve Você não vai deixar isso acontecer, Hudson Não fala nada além do necessário Isso nunca foi problema pra mim Será que é um traidor? O cara está falando demais, querida O cara está falando demais O cara está falando demais Cadê? Cadê? Bom, abrigo E9 da Ceia Olha isso, cara Não renderiza o negócio Não tem um que se destaca Anton Volkov Ele é um traficante russo Que trabalha em Berlim Oriental A conexão dele com o Perchers Vem como uma surpresa Tem ordens pra matar ou capturar o Volkov Se a gente conseguiu o Perchers Ainda dá pra pegar o pessoal O Brad Pitt Eu posso escolher qualquer uma? Vamos lá Bora O M6 acompanha o Volkov há vários anos É minha forte sugestão Que a gente prossiga com a captura Em vez do Abate Ele tem respostas pra muitas perguntas A sua preferência foi anotada Agente Cor Qual a missão? Missões secundárias opcionais Além da sua próxima missão As missões secundárias opcionais Operação Red Circles E Operação Chaos Foram desbloqueadas E agora elas estão disponíveis No quadro de evidências Fechar Aqui a gente vai focar Nas missões, player Que eu acho que é o Grande objetivo aqui E a gente Falar Da história do jogo Tá? Aí conforme for A gente terminando o jogo A gente pode trazer depois Se vocês quiserem As missões secundárias Esse cara tem conexões Com cartéis pela Europa E nas Américas Ó o Pablito Ele não só vai prejudicar O Berchers Mas também o sindicato global Ele é peixe grande E esse é o nosso peixinho Franz Krauss De acordo com o MI6 Ele é um dos mensageiros Do Volkov Ele tem entrega pro Volkov Marcada pra amanhã à noite Vamos infiltrar Na Berlim Oriental Pelo metrô Uma estação fantasma Do outro lado do muro Tem o acesso Que a gente precisa Ela tinha um muro ainda A gente vai ver o Krauss Entrando na cidade Quando o Volkov Mostrar a cara É matar o Capitão É isso aí É isso aí A Guerra Fria Apesar de ter nome Guerra ali Não foi bem uma guerra Né? Né? Player Na realidade A Guerra Fria Foi Foi muito mais Combates Pontuais E muita espionagem Entre A Rússia e Estados Unidos Praticamente Né? É A guerra A guerra pra chegar à lua E tal Então ela foi De 1940 Até início Da década de 80 Praticamente E Era Uma especulação Pelo poder Na realidade Então Cada nação Mostrava pra outra nação Que tinha um poder E o Bélico maior Né? Que se tivesse que Começar alguma guerra É Eles iam se preocupar Porque outro país Outra nação Tinha muito poder Bélico E aí O que se passa Praticamente O jogo São essas Infiltrações Essas guerras Mais pontuais Espionagem Esse tipo de coisa É um metrôzão Ah tá Você tá me esperando Cara Os gráficos Eu tô achando Muito zoado Olha isso Olha o cabelo Desse maluco Aqui Um pompom Eu vou fazer o teste Até no PS5 Da campanha Comparando também A diferença entre um e outro Tá Vai pro lado do trem mesmo Caraca Caraca Cuidado Os guardas da Alemanha Oriental Ainda patrulham Essas estações Patrulha à frente A gente pode usar o trem Para passar Movimento No ponto Cuidado Pegue ele Sem fazer barulho Cuidado Ah mano Só de brincadeira Cara Eu acho que aqui na minha tela Tem um ponto Um pontinho branco Alguma sujeira E eu E eu comecei a mirar Como se fosse essa mira Que bizarro Por que você tava errando o tiro Tá vendo esse pontinho branco aqui Tem um pontinho branco Na minha tela Parecido com esse Nossa véi Olha Tá um breu Ah não Vou pegar o meu Vou pegar o meu Crachá Agora eu tenho que esconder Os corpiteos O Krauss vai passar Pelo ponto de controle Vamos pro trilhado Bora Passar Estamos quase em posição Copiado Vamos lá Por aqui Cuidado Cuidado com o holafote Eles sabem Trancar um lugar Eu tenho que admitir Se tu dá um tiro No cara aqui embaixo Será que acontece alguma coisa? Tá Fica de olho no ponto de controle O Krauss vai passar por ali A qualquer momento Procura o Krauss com a câmera Droga A segurança tá mais apertada Que o normal Se detiverem o Krauss Ele pode perder a reunião Com o Kukukoku Eu acho que esse ponto de controle Será que é aqui? O homem com a mala É ele? Tô Eu deixei de mim Eu acho que ele é melhor Eu acho que ele vai passar por aqui Eu acho que ele pode perder a reunião olha o cara, olha o escondidaço bom trabalho, é o nosso cara, esse é o Krauss demorei uma semana para achar e agora? ok querido o Krauss acabou de passar o muro, como está por aí? Anika o Lazar e eu estamos no ponto de extração, te esperando entendido vai, vai Brad Pitt a inteligência diz que o Krauss e o Vokov vão se encontrar no bar do outro lado como é que a gente vai passar aqui? encontra o contato do Hudson, a do guarda-chuva azul eu vou ficar de fora e vigiar a rua cadê? cadê? área do objetivo esse é o Krauss aqui achei, calma cara, calma fico feliz de você ter conseguido o Krauss está na mesa acima do meu ombro direito eu vi ali boa noite senhor, o que posso fazer hoje? olha o dispositivo áudio alto e claro agora a gente espera pelo Vokov o Hudson não me rebelou ele falou que você está atrás do Vokov o Krauss não deixa a cara de bonzinho dele te enganar ele é um assassino por quanto tempo o Vokov vai ficar em Berlim eu não faço ideia, o cara é um fantasma eu imagino que não vai escondir os policiais estão por toda parte hoje tomar cuidado eu vou pedir um favor ele não vai aguentar a tortura por muito tempo vamos resgatar ou silenciar ele está preso aqui eu vou ver o que eu consigo fazer eu só tenho essa opção então resgate ou silenciar o informante eu acho que Vokov está chegando caramba uits tem dois estados entrando no bar sai daí agora vamos caramba mano do céu ixi maria tem um maluco aqui já vou puxar equipe novo plano encontro fora do apartamento do Krauss ele ainda é nossa chave para Vokov não tem gente que está no banheiro está ocupado vai abrindo a minha cara a porta quer ver? o que eu faço velho? nada dá para dá para pular aqui ó bem legal a informação do jogo esconda-se para evitar ser detectado os inimigos serão alertados quando o ícone piscar em vermelho e o medidor estiver cheio beleza carminha com silenciador o jogo está cheio de getty getty né girar pronto para não sei como eu fiz isso mas opa cuidado os estáseis estão por toda parte Não é aqui A gente já tem problema demais Murilo, não dá pra entrar Caraca, eu não acredito que eu derrei um tiro desse Vai até a parte e lançar rápido Ferrou né Arromba logo isso ai querido Vamos embora querido Tá bom Vai logo Eu tenho monitorado uma casa de campo da KGB nas proximidades Eu não sei como eles me encontraram Eu fiz tudo para mudar filha Vamos lá né querido Resgatar Resgatar, mantém a descrição Vamos entrar em contato, eliminar Você foi negligente e não é de confiança Você não serve mais Sabe alguma coisa sobre Anton Voskov Cara Você não está convencendo ninguém não Esse papinho ai, mas eu vou te resgatar Beleza Você não convence ninguém cara Olha um CD-ROM Não, eu quero a minha arma ainda Vai ficar bem mesmo? Tá bem calmo mesmo Tá bem calmo mesmo né Acredito que você vai ficar bem mesmo Mas por onde que eu vou agora? Por onde que eu vou agora? Fico lá em cima mesmo Caramba mano, agora vai ser Tem um desgraçado que está atirando em mim Agora para eu sair daqui Quem está atirando em mim velho? Vou pegar outra arma, não vai adiantar de pistola mais Beleza Não vai adiantar mais de pistola mesmo Porque já me descobriram Cara, eu atirei em quem ali? Vou causando na Alemanha Cara, eu não consigo enxergar onde está o cara Tá meio perdido cara Tá meio perdido cara Pera, para onde eu tenho que ir? Eu tenho você, você está aqui já? Eu tenho você, você está aqui já? Se isso é descrição Bel, que Deus nos acuda É, querido, fiz o que eu pude né Fiz o que eu pude querido Fiz o que eu pude querido Faço o que? Fiz o que eu pude ver A parte tecnológica eletrônica do outro lado da rua da casa do Krauss Eu estava indo pegar Eu estava indo pegar uma arma do outro Mas acho que já está fechando Ah, agora eu sei, você é aquele cara lá Lembrei de você Tempo, onde a gente vai? Tempo, onde a gente vai? Tempo, onde a gente vai? Lazar Não. E aí Um carro parou perto do prédio do Krauss há uns minutos, mas eu não tinha ângulo pra... Espera aí O Krauss está no telefone Teprote até sua porta de um próprio número Teprote até o controle 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 Teprote até a sua porta Teprote até o controle Teprote até o controle Tá, eu conheço o cara. Eu vou tomar cuidado. O que você acha, Alazar? Parece que o Volkov que é a maleta do Krauss. Vamos colocar um rastreador nela. Ela vai nos levar direto pro Volkov. Tem um joguinho aqui, Enduro. Ah, vamos jogar um Enduro, né? Só pra eu dar uma desacelerada ali. Enquanto elas escutem ali, Gente, mete um Enduro aqui, ó. Isso aqui é só pros fortes, hein, galera. Ó, pinta. Bora, bora. Ah, não. Vambora, vambora. Ó. Você nunca teme, Você nunca dorme. Não há linha de chegada. Seu único objetivo na vida é quebrar seu último recorde. A corrida já está preparada. E você? Está? O número de carros que você deve ultrapassar está listado no canto inferior direito da tela. Após ultrapassar o número necessário de carros, bandeiras verdes aparecerão. Depois disso, qualquer distância adicional será somada ao seu total. Ultrapasse o número necessário de carros até o raiar do sol para prosseguir ao dia seguinte. É exatamente isso. Não tem... Não tem... Não tem fim isso aqui, galera. Vamos lá, ó. 184. Beleza. 181. Vamos ultrapassar todos aqui. Falta 164. Agora a neve. Olha isso. Carro da massa derrapado. Cara, como era bom nisso aqui, velho. Deixa o terrorismo acontecer. Eu quero é me divertir. Opa, opa. Pegando jeito de novo. Opa. Caraca, mano. Nostalgia do caramba. Apesar que eu tenho emulador. Do... Vamos, vamos. Não. Caraca, é muito jogo, velho. É muito carro que tem que ultrapassar. Você tá mil por hora fica fácil, né? Olha lá, ó. Horizonte. Solzão. Dia amanhecendo. Você... Você entra na minha frente, maluco. Entrou na minha frente, maluco. Não pode encostar na linha também. Porque senão... O carro não anda. Olha a noite, velho. Pessoal, vê o farolzinho. Aí é sacanagem, hein? Vai, 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 vai. Need for Speed. Liga o turbo aí, vambora. Falta 76, galera. Que animal. Olha. Neblina. Essa parte mais chata, velho. Porque toda hora você bate. Toda hora. Para como eu jogava isso aqui. Aqui no Evo da cidade. Que é controle. Não teve jeito. Vai, 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 vai. Não, querido. Vou ganhar corrida. Não teve jeito. A noite. Cara, não vou conseguir, velho. Falta só 14. Bora, galera. Opa. Emiliano isso aqui. Beleza. Vamos sair. Já jogamos uma partida de Enduro. Agora a gente já tem aqui o que fazer. Obrigado por me esperar. Voltando aqui a nova geração, né? Onde eu tenho que ir? Eu só tenho que entrar aqui? E o guarda? E o guarda vai me deixar entrar de boa? Se o Krauss ou a mulher dele te virem, a missão acabou. Tá. Eu... Você pode tranquilizar a esposa se precisar, mas o Krauss tem que ir para o encontro. Eu vou ligar para o apartamento do Krauss. Se prepara para entrar. Onde eu for? Onde eu for? Onde eu vou usar? Ainda for? Deixar ele vai dar. Bom trabalho. Agora acham uma lenda. Lá? Alô? Desculpa, não tem nenhuma freio? Sim! Sim, esse é o meu número, mas eu... Olha, eu tenho certeza que a sua amiga não está aqui. Ou ela te deu o número errado ou você anotou errado. Claro, sem problema. E uma boa noite para você também. Sim. Achei que isso aqui fosse a mala do cara, não é? Eda, você viu meu guarda-chuva? Eu vou sair daqui a pouco. Tá, França, ele está logo ali na sala de estar. Vou colocar ele na porta da frente. Mama, eu não vou achando meu lençol. Papa, você veio? Eu vou levar daqui a pouco, Wilhelm. Merda, a gente esqueceu da criança. O Krauss está saindo do escritório. Se esconde. Escova os dentes. Não deixe o Krauss te ver. Eu pego o Krauss de vista toda vez que ele entra naquela sala. Dá uma olhada. Olha, cadê o negócio? Você está ficando sem tempo. Acha a maleta. Eu vi que está na quarta da criança, velho. Papa, é você? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Caraca, cadê? Não dá para abrir, cara. Aqui, olha. Nossa senhora, olha isso, mano. Não estou te vendo. Vixe, já achamos o mocozinho. Mel, já achou a maleta. Entendido. Agora coloca o rastreador e sai daí. Mama. Mama. Vamos. Nossa senhora. Ah, não, querido. O que eu fiz? Ah, fui tentar ajudar a parceira ali, né? Será que... Vassilina a missão? Ou isso faz parte da história? Acho que faz parte da história, hein, galera. Olha o safadinho ali que eu só vi. Ah, está por trás disso, querido. O Persilis está procurando essa pessoa. Você vai falar do Persilis que a gente pegou ele? A gente tem a Greta Kellett também. Dedurada por alguém que ela confiava. Seu covarde de merda. Me perdoe, Greta. Os bolsos da KGB são mais fundos. Ah, finalmente. Caraca. O Persilis tem uma recompensa e tanto pela sua cabeça. Não me diga. Ela pegou o caminho fácil. Ela está matando a mina, velho. Meus brinquedinhos. Achei que ia só torturar ela para eu falar. Você trabalha. Não me importo com as suas perguntas. Me matar não vai te ajudar a negociar com os meus amigos. Me enviaram para eliminar você. Eu vou bater de frente. Me enviaram para eliminar você. Eu provavelmente poderia achar uso para você. Mas você é material danificado. Só uma cova vai te mudar. Nossa. Nossa, pena que a mina morreu ali, velho. Será que dava para salvar a mina? Volkov. Me solta aí, querido. Vou pegar o Volkov. Pega o Volkov. Pega o Volkov. Pega o Volkov. Tentei tirar uma na cabeça, galera. Não sei se foi. Beleza Sucesso com os tiros na cabeça Ah, tá de brincadeira Cara, não consegui atirar Olha isso, velho Como assim, velho A inteligência artificial do jogo Também é bem legal, né? Ah, cara O menino na cabeça Então Então O que você matou, menina? Você tem direito de permanecer calado Em nome do MI6 Obrigada O Volkov é nosso Mais do que ele merece Vou mudar fora de Berlim Oriental Nossa Senhora Bora O bicho pegou A informação A informação do Volkov Confirma o que a gente temia O Versus contrabandiu uma bomba Através de Berlim Oriental Não podemos ter certeza Ele está com ela Tenho certeza Eu vou Para passar esse filme Não 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 Ficar na espera Na se inscrever, ative o sininho, né? Dê o like ali no vídeo e coloque nos comentários aí o que vocês estão achando, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu e fui!